Eu fico chocada pensando que um terremoto mudou completamente a vidinha das pessoas. Bom dia, gente! Diazão ensolarado, como é que vocês estão do lado daí? Gente, hoje a meta é muito da hora. A gente vai em uma das ilhas mais famosas de Jacintos. Pois é, a gente vai na ilha Camel Island, muito chique, né? O mais legal dessa ilha era que simplesmente ela só começou a existir a partir dos anos 60. Antes ela não existia. Enfim, vocês vão descobrir tudo ao andar desse vídeo, mas agora a gente vai pegar o carro. Pausa barra porque a molecada vai pegar alguma coisa para o café da manhã. Quer café gringo? Com gosto? E qual é o preço? Caputina e expressão. E como é? Bom. Em 1633 aconteceu um terremoto tão forte, mas tão forte, que simplesmente separou essa ilha aqui da ilha original. Zante era uma grande ilha, como se fosse, por exemplo, uma grande cidade, como se fosse Malta ou qualquer outra ilha da Grécia. Mas o terremoto que aconteceu aqui foi devastante, separando uma parte da ilha e levando ela para um lugarzinho no mar. Foi exatamente isso que aconteceu. E para ligar essa parte de ilha aqui, eles construíram uma ponte, que é a ponte que a gente está subindo agora. Vocês estão vendo? E dá um pouquinho de medo de subir nela, porque é toda de lenha. Para vocês verem, aqui a gente tem todas as lenhas e ela também é ligada com cordas, assim. E a água, mesmo sendo um porto, é bem limpinha. Junto com a ilha, junto com um pedaço de terra que foi embora, também foi embora uma coisa muito importante, uma igreja. Pois é, gente. Imagina só, você está na igreja fazendo uma missa, alguma coisa do tipo, ou simplesmente frequentando a igreja e acontece um terremoto tão forte que te leva para longe. Muito estranho. Daqui a gente consegue ver, ó, realmente o quanto é grande e o quanto ela se destacou do restante. E como todo lugar turístico, eles transformaram essa ilha em um business, né? Então o pessoal realmente vem aqui, frequenta, participa da ilha e é muito bonitinha. Vou mostrar para vocês tudinho, para vocês terem uma noção de que gracinha que é essa ilha. Mas é muito estranho pensar que tudo isso aconteceu por causa de um terremoto. Nas rochas, eles construíram essas escadas aqui, ó. E, gente, é muito alta. Vocês têm noção que essa parte toda aqui de terra tinha simplesmente se separado da ilha original? Eu me surpreendo com o quanto eu não sou esportiva e fico com medo de cair, sabe? Principalmente gravando o vídeo para vocês. Eu fico aqui na neura de cair lá embaixo e subir essas escadas aqui. Mas é muito legal. Lindeza da minha vida. Descendo aqui, a gente consegue ter uma vista da ilha que é realmente impecável. A gente colocaram alguns lençóis que dão bastante movimento. A ilha também é bem pequena, não tem areia, né, gente? Tem só realmente a pedra que eles deram uma esculpida para poder ter essa parte de praia visitável, digamos assim. Dá uma olhadinha nesses lençóis que são realmente muito lindos. Eu, pelo menos, fiquei maravilhada, porque tem esse movimento todo, tá vendo? A ilha é realmente muito fofa, muito bonitinha. É só descer essas escadas aqui, ó, e daqui a pouco a gente vai lá. Porque antes eu queria explorar um pouquinho a ilha. Então, assim, vamos passar nessa parte aqui e dar uma exploradinha, porque eu acho que tem bastante coisa para a gente ver. Gente, se liga que as árvores vieram junto, né? Parece bobeira, mas, tipo assim, eu fico chocada pensando que um termoto mudou completamente a vidinha das pessoas. Super estranho. Aqui a gente consegue ter um acesso muito bacana. É só descer essas escadarias aqui, ó, e lá embaixo a gente pode entrar no mar. E também, claro, pode ter um acesso a um mar realmente muito piscarinho e bonito. Descendo aqui a gente já consegue ver um pouquinho mais a ilha, tá vendo? O pessoal deita aqui, tem várias cadeirinhas. Não tendo tanto espaço para colocar várias toalhas, eles optam realmente pelas cadeiras. É bem fofinha. Vamos descer tudo por aqui e explorar um pouquinho mais dessa ilha maravilhosa. A praia é bem familiar, tá vendo? Tem bastante gente assim. Então, se vocês quiserem uma praia para ficar com a família, essa aqui é uma praia bem boa. Eles colocam algumas cadeirinhas assim, então não tem muito lugar para você ficar realmente sentado no chão. Não tem areia nessa parte. Só tem aquela pequena pedacinho de areinha ali, ó, mas realmente muito bonitinha e muito familiar. Eu gostei dessa praia, eu falo a verdade para vocês. Eu achei bem bonitinha. Fico apaixonada com as criancinhas brincando por aqui porque elas são simplesmente fofas. E quem é deita? Eu quero falar português. É português e é possível fazer voar o drone. Pode, pode. Muito obrigada. Dava, você está tão belíssima. Chegando aqui, a gente está passando num corredor. Uma coisa bacana para vocês saberem sobre essa ilha é que a maioria dos casamentos de Jacinto acontecem exatamente aqui. A gente acabou de chegar e já teve um pedido de casamento. Infelizmente, não consegui filmar para vocês. Mas aqui o pessoal realmente pede muito em casamento e se casam aqui. Então, quer dizer que essa pequena ilhazinha aqui, ó, se enche de convidados e é bem bonita. Legal essa coisa, né? Legal saber que os gregos se casam aqui e organizam as festas. Inclusive, sendo uma ilha privada, muitas vezes ela é fechada justamente porque está rolando algum casamento grego. Nem preciso falar que essa parte aqui, ó, é linda de se ver, né? A água também é bem limpinha. Tem essa cor azul, assim, que é realmente maravilhosa. A única coisa que me irrita um pouco é o fato das pedrinhas, sabe? Tem realmente muita pedrinha por aqui, mas a água é maravilhosa, bem limpinha, bem azulzinha. Estava torcendo para achar uma tartaruga, mas não rolou dessa vez. Mas a gente vai na ilha das tartarugas e nas ilhas das tartarugas. E, claro, vê muito mais praia por aqui. Mas, olha gente, que ilha linda. Sério, amei com todo o meu coração. Agora a gente vai entrar um pouquinho na água e relaxar um pouquinho. A gente fez um banhozinho de mar, a água aqui é bem cristalina. É lixo. Hã? Você vai sair de alixo, viu? Não, lixo. A gente tomou já um banhozinho de mar, a água é bem cristalina. Só que, gente, é cheia de rochas. Então, assim, tem muita pedra. Tem que tomar cuidado para não se machucar, sabe? Tem uns peixinhos pequenininhos que eles dão as mordidinhas, né, gente? Eu acho que é aquele tipo de peixe que arranca a cutícula. Mas, enfim, é bem bacana. A gente gostou da praia, é bem bonita. É calma, tá? É uma praia boa para as famílias. Então, assim, realmente vale a pena vir aqui. É bacana, os 5 euros também valem a pena. Sem falar que, no final das contas, eles dão uma fotinha para a gente, né? Inclusive, a gente está agora indo lá pegar a nossa fotinha bonitinha. Para a gente ter sempre uma lembrança daqui. E eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem todos os chaveirinhos, tá vendo? A gente consegue achar. Vamos ver onde é que está o nosso. Ah, que carina. O que você viu? Você vai por minha filha? Não. Por ela devagar. Com esse qual? Por favor, minha filha. Que beleza, né? Chaveirinho da mão, dia de praia, cheque, tá? Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente está morrendo de fome. E vamos comer a coisa mais típica grega que existe. Só que você só vai descobrir no próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.